Boa noite! A retrospectiva de 2015 exibe hoje os últimos destaques de março. No grande expediente, o vereador Wilson Liu falou sobre a crise no país. Nós criamos penduricalhos sociais, alguns bons e necessários no momento, mas sem data de começar e terminar. Já o vereador Eduardo Peliccioli utilizou a tribuna para incentivar o esporte. Ele falou sobre o rugby. A equipe do Planalto Rugby Clube veste as cores vermelho, preto e branco. O grupo é formado por 70 atletas. Criação de grupos de funcionários para fiscalização de leis foi uma das indicações do vereador Hernani Leimer. Que pudessem efetuar multas, fiscalizando no período noturno em nossa cidade, aquelas pessoas que estão prejudicando o descanso dos moradores da nossa cidade. E ainda, o projeto de lei buscava a liberação do estacionamento aos moradores próximos dos postos de combustíveis. Esses moradores estão sendo prejudicados, porque ele tem que deixar os seus carros longe das suas casas, dos seus apartamentos. O jornal da Câmara desta sexta-feira já está no ar e você vai conferir um resumo de dois grandes expedientes de março. Começamos com o pronunciamento do vereador Wilson Liu. O parlamentar trouxe para o plenário uma reflexão acerca do que estamos vivendo em nosso país. Wilson Liu comentou que alguns avanços sociais contaram com a participação do seu partido, mas que estamos sofrendo as consequências da ditadura militar. É que nós herdamos um não planejamento de como se cresce de forma sustentável a longo prazo. Isso implica planejar de onde as riquezas vêm, para onde elas vão e em que setores prioritariamente nós investimos. Então, esse é o problema. E quando eu falo isso, é apenas uma constatação, nem é crítica à ditadura. A minha crítica à ditadura é ainda no nível humano. Isso nem trouxe para o grande expediente, mas essa questão nós herdamos e os governos que se sucederam não foram capazes de responder. Priorizar investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Estes pontos foram amplamente discutidos pelo orador do grande expediente. Com o boom econômico que nós tivemos em 2004, 2008, o que foi um boom econômico internacional? Isso sinalizou para o Brasil, o Brasil, tu pode gastar mais do que tu vinha gastando, certo? Então, vem o financeiro depois. O financeiro é que paga isso. O que o Brasil fez? Ao invés de mexer na sua infraestrutura, viária, ferroviária, aérea, a matriz energética, a matriz tributária, as leis sociais todas, que poderiam nos possibilitar essa resposta que tínhamos lá atrás, de crescer prolongadamente e de forma sustentável, nós criamos penduricalhos sociais. Alguns bons e necessários no momento, mas sem data de começar e terminar. Cito um, Bolsa Família, programa excelente, mas a proposta era que ele tivesse data de entrada e data de saída e que se tornasse uma política de Estado, não uma política de governo. E ela vem há 12 anos sendo uma política de governo. Portanto, ferramenta de manipulação. E Wilson Liu não poderia deixar de citar o Pacto Anticorrupção como forma de garantir o crescimento do Brasil. A corrupção hoje tem uma vala de recursos que só esses recursos poderiam salvar a nossa educação, do caos que está, a saúde do caos que está. Então, a corrupção é algo que a sociedade civil, organizada, precisa se juntar com as instituições políticas e governamentais e também com as pessoas físicas, que querem não só pensar na sua saída individual, no seu bem-estar individual, mas que querem bem-estar de forma coletiva, como nação, como sociedade. E o último orador de março de 2015, vereador Eduardo Pelicioli, homenageou o Planalto Rugby Club. Você aí de casa que nunca ouviu falar desta modalidade esportiva, não pode perder a reprise sobre a equipe de passo fundo. Realmente, o rugby não é muito conhecido. Por isso, o vereador Eduardo Pelicioli utilizou a tribuna para incentivar o esporte. No Brasil, são mais de 30 mil adeptos. Já o estado tem 24 clubes em 17 cidades. Aqui, a equipe começou a treinar há cinco anos. Teve nessa caminhada muitas dificuldades. Não teve apoio institucional, não teve um apoio público. Sempre cresceu e buscou adeptos com os próprios membros, financiando. E tem destacado alguns atletas que estão participando da seleção brasileira de rugby, na seleção gaúcha de rugby, nas diversas categorias. Isso mostra a dificuldade que se tem de desenvolver a prática de outro esporte que não seja futebol. A equipe do Planalto Rugby Club veste as cores vermelho, preto e branco. O grupo é formado por 70 atletas. São homens e mulheres com diferentes idades. Juliano é um dos jogadores. Ele explica como funciona o esporte, que tem algumas semelhanças com o futebol americano. A bola pode ser jogada para frente apenas com o pé, com o pé, cabeça, menos com a mão. E os passes com a mão, só lateral, para o lado ou para trás. A diferença básica é que não tem uma estrela do jogo. Você tem todo o time, porque a bola tem que andar. Existem algumas formações, como o mall, que é onde uma pessoa agarra a bola e os dois times, um contra o outro, tentam ficar com ela. E o huck, que é onde a pessoa pega a bola, que é o tackle. Ele é tackleado e tem que disponibilizar a bola. Ao cair, ele tem que disponibilizar a bola. E quem derrubou também tem que soltar. E aí você forma um huck. O que é o huck? São duas pessoas tentando disputar aquela bola. Ganha quem faz o que mais o try. E daí são sete pontos, se tu faz cinco mais dois de conversão. E o campeonato também conta com quantos tries você fez. Se você não tomou o cartão amarelo, que é uma coisa muito importante, você pode perder, ser desclassificado, inclusive. O cartão vermelho é quando você tem o tackle, né? Quando a pessoa derruba, ela vai pegar pela cintura. Se tu erguer o braço e der acima da cintura, vai tomar um cartão vermelho. E aí você fica fora de jogos. Então, quer dizer, a questão do respeito e a segurança com as outras pessoas é uma coisa muito importante, né? A agressão é tratada muito severa. Para marcar o aniversário do Planalto Hubig Club, o vereador Eduardo Pelliccioli entregou aos atletas um diploma de honra ao mérito. Importante destacar que eles realizam várias ações sociais. Uma delas é ensinar o esporte aos alunos de oito escolas da cidade. Essa equipe que organiza o rugby em Passo Fundo, ela planta a semente. Então, ela está indo nas escolas, buscar os talentos, conversar, introduzir essas crianças e adolescentes no esporte. E através do esporte, ter toda essa condição de cidadã, que o esporte como o rugby tem, de solidariedade, de perfil ético, de disciplina. Também o Planalto Hubig, eles desenvolvem diversas ações solidárias. Uma que ficou marcante é toda a equipe lá doar sangue. Então, isso chama atenção, né? Porque não é um ato hoje que nós acompanhamos de outras equipes e outras modalidades aqui em Passo Fundo. E depois do intervalo, vamos lembrar as mudanças na legislação federal que envolve as famílias. É um minuto só, a gente já volta. Saúde? É bom saber. Rancenise? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com rancenise? Olha o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços podem ser rancenise. Eu tive rancenise, tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Governo Federal. Vicky, Thor e Nico vivem no Primaves há mais de cinco anos. Aqui, em meio a outros de sua espécie, eles reencontraram um pouco de suas raízes. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. No ano passado, a legislação que obriga o fechamento dos postos de combustíveis à meia-noite e proíbe o estacionamento de veículos nas proximidades dos estabelecimentos voltou a ser destaque no Parlamento. O vereador Sidney Ávila elaborou um texto para abrir algumas exceções. A matéria não foi a votação e, por isso, será reapresentada em 2016. A proposta faz modificações na Lei 4.849, de 2011. O artigo 5º da norma proíbe o estacionamento num raio de 100 metros dos postos de combustíveis. A ideia do vereador Sidney Ávila é de liberar o uso das vagas das 10 horas da noite às 6 horas da manhã, apenas aos moradores da região central. São prédios antigos e muitos não têm vaga de estacionamento. E aí, a partir das 22 horas até as 6 horas da manhã, esses moradores estão sendo prejudicados, porque ele tem que deixar os seus carros longe das suas casas, dos seus apartamentos. Vários já foram assaltados, porque daí tem que se deslocar a pé, de madrugada, à noite, nós sabemos o risco que é hoje. E eles chegam até nós pedindo, nos ajudem. Para ter direito ao estacionamento livre, será preciso comprovar a residência nas proximidades dos postos de combustíveis. O vereador Sidney Ávila ressalta que os moradores não devem ser penalizados pelo barulho provocado por outras pessoas. Eles não estão ali colocando som alto, bebedeira, são moradores. E esses moradores precisam ter o seu direito de ter o seu veículo na frente da sua casa. E é isso que eu coloquei no projeto, abrindo para que no entorno dos postos de combustível ou das lojas de conveniência, possam os moradores desses locais ter os seus veículos estacionados na frente dos seus prédios. O autor do projeto justifica que a lei vai beneficiar muitos passofundenses. Eles iriam até a prefeitura e a prefeitura forneceria uma credencial que identifique esse veículo, que é do proprietário. E no momento que a guarda de trânsito ou a brigada militar vai fazer a fiscalização, tendo essa identificação, aquele carro não vai ser multado. Também em março, o vereador Hernani Leimer protocolou uma indicação ao Poder Executivo. O parlamentar sugeriu a criação de grupos de funcionários para a fiscalização de leis. Uma das demandas envolvia a perturbação do sossego público. O trabalho do vereador está cada vez mais difícil. Isso porque muitas das normas aprovadas pela Casa do Povo não saem do papel. Elas simplesmente são sancionadas, mas deixam de ser fiscalizadas pelos gestores públicos. Por isso, o vereador Hernani Leimer decidiu apresentar uma proposta ao Executivo, para que o município crie um programa de fiscalização das leis. Eu tentei lançar na Casa uma ideia de fazermos um projeto de lei para que pudéssemos ter uma fiscalização diurna e noturna, um grupo de funcionários do município, para que pudessem fiscalizar isso. Infelizmente, foi tido como projeto inconstitucional. As indicações, nós sabemos, passam como uma ideia, município, mas, na verdade, hoje geraria, talvez, gastos para constituir esse grupo de funcionários. E a lei, mais uma vez, não pode ser executada. O parlamentar deu um exemplo. Em Passo Fundo, a lei do silêncio não tem eficácia. Há muito tempo, o excesso de barulho se tornou rotina. Nossa cidade é uma cidade com um grande número de idosos, pessoas que desejam dormir à noite, descansar à noite. Outro grande número de pessoas realmente trabalham o dia todo, da noite, é para descansar. E, nos finais de semana, não conseguem dormir em nossa cidade pelo fato que a baderna, a barulheira, é muito grande. O problema, Ana Paula, é que, se nós formos analisarmos, o Passo Fundo não tem fiscalização. Então, assim, é desejo de todos que acabe com essa baderna, sim, mas o problema é que não tem fiscalização, não tem como nós barrarmos essa evolução desse distúrbio sonoro noturno. Conforme a indicação do vereador, nossa cidade precisa criar um grupo de funcionários que teria uma função bem específica. Que pudessem efetuar multas, fiscalizando no período noturno em nossa cidade, aquelas pessoas que estão prejudicando o descanso dos moradores da nossa cidade, através de barulhos, que fossem realmente punidos. Anotados seus nomes, anotados o seu endereço, e a prefeitura ter aí um catálogo com aquelas pessoas que perturbam a noite. E qualquer coisa levar ao Ministério Público, fazer algum trabalho para que pudéssemos, com certeza, erradicar esse problema sério. O Poder Executivo respondeu à indicação, dizendo que a fiscalização das leis é uma atribuição dos agentes fiscais do município. Disse ainda que os trabalhos são intensificados de acordo com a necessidade de cada secretaria. O Instituto Brasileiro de Direito de Família promoveu em 2015 um ciclo regional de palestras com o apoio das instituições de ensino superior. Em passo fundo, a nova concepção de família foi um dos temas do encontro. Afinal, a sociedade tem que aprender a respeitar as leis e as mudanças de comportamento. A advogada Letícia Ferrarini lembra que o conceito de família evoluiu bastante no direito. Hoje, temos diferentes modelos. A tradicional, a homoafetiva e a monoparental com apenas um dos pais. Só que, independentemente da formação, todos devem respeitar as diferenças e as leis. Formas diferentes de constituição de família são fatos da vida. E o que o judiciário, o legislativo faz, e, portanto, o Estado, por meio efetivamente das leis, é reconhecer e proteger esses fatos da vida. Quando a gente fala em novas famílias, não importa o nome que ela tenha ou de que forma ela é constituída. O que importa é que naquele núcleo que se cria, um núcleo de afeto, de carinho, de parceria, de cumplicidade, haja proteção. Proteção entre as pessoas que constituem essa família e também a proteção do Estado. Então, em que pese os nossos posicionamentos eventualmente pessoais ou morais, a sociedade tem que se conscientizar que a proteção que o Estado tem que conceder às pessoas independe das suas escolhas. Então, seja a família constituída por dois homens, por duas mulheres, independentemente da nossa opinião, repito, porque isso é importante, né? Da nossa opinião pessoal. A especialista em direito de família também falou sobre a importância da guarda compartilhada. Com a nova lei, o casal divorciado vai seguir algumas regras para cuidar dos filhos. A ideia da guarda compartilhada é para que as pessoas compreendam de uma vez por todas que termina o vínculo conjugal, mas a relação parental, a possibilidade de convivência da criança, do filho, é tanto com o pai quanto com a mãe. Isso já vem reconhecido na Constituição Federal, o direito fundamental à convivência familiar. Essa lei vem para dizer o seguinte, olha casal, terminou a relação de vocês, mas os filhos continuam tendo um pai e uma mãe. Não haverá mais essa supremacia da mulher com relação à guarda. Tem muita gente que está assustada com isso, mas é para o bem-estar da criança, ainda há espaço para se discutir o caso concreto, situações em que isso não seja possível. Uma coisa muito importante para o pessoal de casa entender é que guarda compartilhada não é guarda alternada, não significa que a criança vai ter que ficar um dia na casa de cada um ou uma semana na casa de cada um. compartilhar a guarda significa compartilhar as decisões, as responsabilidades, como orientar a rotina e a educação do filho, não necessariamente alternar domicílios. Isso é muito importante que se compreenda. Sem dúvida nenhuma, é uma alteração positiva para a família como um todo, mas em especial para a criança e o adolescente. Os motoristas que optaram pelo parcelamento do IPVA 2016 devem solicitar o serviço. O pagamento pode ser realizado em três parcelas com vencimentos em janeiro, fevereiro e março. Nesta modalidade, os descontos são de até 3%. Já o pagamento por final de placa inicia no mês de abril. E uma última informação. Neste domingo, acontece na Câmara de Vereadores a posse dos conselheiros tutelares. Os profissionais foram eleitos para os próximos quatro anos e tem a missão de proteger crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados. E hoje nós ficamos por aqui. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Está plegada. E hoje nós ficamos por aqui.